Boa noite amigos! Começando mais uma Batbase Live toda terça aqui no Instagram da Batbase Sempre trazendo algum colecionador, dublador, lojas temáticas Hoje teremos aqui a Dai, a Daiane Mulher Maravilha Vocês não podem perder, pessoal já está entrando, Félix meu amigo, abraço Gustavão do Rio de Janeiro também, abraço para você Gustavo Lembrando pessoal, nós temos o apoio da Minicars Brasil Depois se você entrar aqui, você vai ver Minicars Brasil que está apoiando sempre as nossas lives Sempre os nossos programas de sábado pelo Youtube Temos o apoio também da CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes Você vai entrar aqui depois, na descrição vai ter o endereço deles aqui no Instagram E estamos também, agora, com o apoio de quem? Deixa eu mostrar aqui para vocês Estamos com o apoio da Geek Comunicação Visual Olha só, até mandou nosso amigo Marcelo Olha, o Marcelo está aí, Marcelão! Obrigado, Marcelo mandou até o catálogo dele aqui Pessoal, para quem não sabe, em breve teremos produtos do Fan Club Batbase Quem é do nosso grupo lá, já sabe, ó Vamos ter com descontos especiais, tá? Canecas Vamos ver se eu lembro aqui, ó Canecas, quebra-cabeça, mousepad, vai ter chinelo, vai ter boné, vai ter um monte de coisa da Batbase Vocês não podem perder, tá bom? E vocês sabem, que hoje tem uma senha Você anota essa senha No sábado, durante o programa, eu solto mais três senhas No total, quatro senhas E você vai ganhar o que no final, no sábado? Olha aqui, vou mostrar para vocês Você vai ganhar uma caneca do fã Aqui, ó, do programa Marcelão, lá da Geek, mandou para mim, show de caneca Obrigado, Marcelo! Olha aí, então sábado é o sorteio desta linda caneca aqui para vocês Olha só Então, é só você anotar a senha que hoje, não vou falar, ó Mas tem uma hora que eu vou falar assim, ó Olha, agora é a senha, anotem aí Então é a senha de hoje, tá? E sábado tem mais três senhas Pessoal, tá chegando, quem mais? Homem-morcego, Cauê, Cauê, um abraço A Cléren, tá aí também, boa noite, Cléren Quem mais que chegando aí? O Márcio já chegou Márcio, show de bola Estamos aguardando só a Dai aqui Deixa eu ver aqui se a Dai Já está por aqui para a gente já começar Olha lá Cau da Arzarte também está aí Felipe, Caio, um abraço para vocês Quem mais, quem mais, quem mais? O pessoal está chegando aí O Getro, meu amigo Getro Também está por aí Deixa eu ver aqui a Dai Se ela já está por aqui Opa, estamos só agora aguardando a Dai Aqui Ismael já chegou, olha lá Restore the Snyderverse Make the Batfleck Olha lá, que legal, gente Hoje então é com a Daiane A sósia da Gal Gadot no Brasil Olha só, hein E não percam, anote a senha hoje, ó Ganhar a caneca Deixa eu colocar em uma posição Porque tem a luz aqui Ó, caneca do programa Tá? No sábado eu vou sortear Quem tiver as quatro senhas Ganha a caneca no sábado No final do programa, tá bom? Então anotem Daqui a pouco Eu vou passar aqui a primeira senha Proporções Cósmicas Félix Show Pessoal Enquanto a Dai não está entrando Dia 20 agora O que era O Sunday Live Está virando a edição especial Do BatBase no ar Com o pessoal Os cosplayers em geral E não percam, hein Domingo agora É sobre a BatFamília Vai ter Batman Vai ter Asa Noturna E vai ter BatGel Vocês não podem perder, hein Olha, estamos só aguardando Ela chegar aqui Até agora Nada Deve estar se arrumando Deve estar se arrumando Gustavo Essa caneca é show É, Gustavão Essa caneca é show Deixa eu ver se tem mais algum recadinho Para dar Para quem não viu Vick Comunicação Visual É o nosso novo apoiador Da BatBase Lives E BatBase No ar Olha aí Abração, meu camarada Renatão É o Marcelão, hein Obrigado, Marcelão Vamos lá, então Então sábado tem o programa Que caneca é essa? Você gostou, né, ô Félix? Sábado tem o programa Vai ter mais três senhas Daqui a pouco eu já vou soltar a primeira senha, tá? Estamos só aguardando a Daiane entrar aqui Para a gente começar a live Ô, Márcio Márcio que tá aí Márcio, cadê a Daiane? Tá se arrumando lá em Temícera? É isso? Ah, tá bom A gente vai esperar aqui um pouquinho Ela, tá? Ah, pessoal Sábado Sábado Tem um programa super legal Vai ser com o Gelson Vocês não podem perder Sobre um livro Que ele lançou aí, tá bom? Ah Os Homens Homens de Aço Ah Domingo É Mudando novamente, né? Mudando o Sunday Lives Virando a edição especial Do programa Bat-Base no ar Tá bom? Com cosplays Nós vamos estar aqui com o Stefan Com a Carita Eles vão estar aqui Vai ser Batman Nightwing O Asa Noturna E a Batgirl Domingo É às 19 horas Tá? O de sábado É das 10 Ao meio-dia O que que foi? Ismael falando que o avião invisível Quebrou É Ela deve estar procurando O laço da verdade Isso Ela vai usar em mim o laço? Não Não pode Tô longe Pessoal Falando novamente Vai ter um kit Do fã-clube Bat-Base Tá? Pra quem é aqui do fã-clube Que tá junto comigo Lá no No WhatsApp Tudo Nós vamos conseguir Com uma Com valor especial Pra nós Tá bom? Depois eu vou divulgar lá Vai ter caneca Vai ter chinelo de dedo Vai ter boné Vai ter mousepad Vai ter bastante coisa Tá bom? Com o logo do fã-clube É lógico E um desenho do Batman Junto Então Quem não é ainda Quem não faz parte Quiser fazer parte Me manda um direct A gente conversa Pra você adquirir em breve Esse kit Quem adquirir conosco Vai conseguir com um preço Mais baixo E depois você vai conseguir direto No site da Geek Comunicação Visual Tá bom? O pessoal tá chegando aqui Deixa eu acionar aqui pro pessoal Só aguardando A Daiane Até Marcio tá avisando Ela vai demorar um pouquinho Mas ela já vai entrar Tá bom Marcio Estamos aguardando Ela tá pousando o jato invisível É isso Olha O que que foi? O Gustavo falou Eu achei que a primeira senha Era proporções cósmicas Gustavo Eu vou colocar essa senha depois Eu vou colocar essa senha depois Pra vocês Tá? Mas hoje não é essa senha não Gustavo Ó Mostra Vamos mostrar mais aqui Ó Caneca Tá? Olha aqui ó Show de bola Essa caneca que você vai Vai concorrer Como é que funciona? Hoje Já já Eu vou falar a primeira senha Que tá aqui Tá? No sábado Durante o programa do sábado Eu coloco Na tela Mais três senhas No final eu pergunto Anotou as quatro senhas? Quem escrever primeiro no chat Leva a caneca Tá bom? Em breve teremos aqui Sorteio de Quadrinhos Edições especiais E teremos sorteio De Funko Pop Também Vocês não podem perder Tá? Lembrando O que mais? Deixa eu ver mais os recados Deixa eu ver aqui os recados Todos aqui O último ganhador Foi a Jane A Jane tá aí Né? Ô Félix A Jane ganhou Mas é seu né Félix A miniatura Teremos miniatura Ah Teremos sorteio Da miniatura Do Hot Wheels Do Batmóvel Do Pattinson Do The Batman Não perca hein É ainda Deixa eu ver Pelos programas Ainda agora em junho Teremos esse sorteio hein Vocês não podem perder tá? É tudo pela Mini Cars Brasil Então nós vamos aguardar Deixa eu ler mais o que o pessoal Tá escrevendo Vamos divulgar e conquistar Todos os universos alternativos Hashtag Batbase É isso aí Félix Só aguardando a nossa convidada Para começar Deixa eu dar aqui Mais acenando aqui Pessoal O Danilo Alves chegou Ô Danilo Um abraço A Jane tá aí também Tô aqui Ô Vamos começar já já Aqui com A Daiane A Gal A Galgador brasileira A sósia dela Vai ser show de bola aqui Pessoal Eu tô olhando aqui o catálogo Ó Mostrar mais uma vez O catálogo que o Marcelão mandou aqui É show de bola Olha Algumas coisas que ele tem no catálogo Das canecas Você vai ver no site dele Aqui na descrição do vídeo Vai estar o endereço aqui do YouTube Nossa Tô pensando que eu tô no YouTube Do Instagram E vocês vão poder ver com ele lá tá? Sobre outras canecas temáticas Aqui ó Tem super heróis Tudo Tá vendo? Star Wars Ó Penélio Charmosa Geek Comunicação visual Tá bom? Olha Tem Tem essa do Batman Mas a nossa vai ser diferente Ó aqui ó Tem do Batman Do Aquaman Do Grogu Ó que legal Do Tem mais que tem Breaking Bad Brinquedo Assassino Geek Comunicação visual Pra você ganhar a caneca Cadê a nossa Mulher Maravilha? Olha só É Eu acho que hoje estava difícil Pra vir lá de Temícera Deve ser isso aí Quem mais tá chegando aí? Nelson Nakani Seja bem-vindo Wonder Jiu-Jitsu Olha Vou convidar você depois A participar aqui também Viu? Não Não esqueça Já tá convidada Estamos só esperando aqui A Day chegar O que mais que eu posso dar de recadinho? Bom Então vamos lá Quem não conhecia Tinha a Sunday Live A cada 15 dias no YouTube Demos uma parada E estamos voltando agora Nesse domingo Só que com outro nome Agora é BatBase no ar Edição especial Voltado ao mundo dos cosplayers O primeiro Vai ser com quem? Vai ser com Batman Asa Noturna E a Batgirl Vocês não podem perder Tá? Domingo Às 19 horas Olha lá Wonder Jiu-Jitsu falando Internet Tá difícil aqui em Temícera A live tá dando um delay cômico Renato tá remixando Que beleza Ismael É pra chegar até aí Oh meu Deus Aqui na Bate Caverna Aqui tá ruim Se lá em Temícera tá ruim Imagina aqui na Bate Caverna Pessoal tá chegando O Guilherme Infinity Tá aí também Ó Gustavo Ela vai demorar um pouquinho Que estava interrogando A bandidagem Com o laço da verdade Félix Steve Trevor Deve estar consertando O avião invisível Mas ele não morreu? Ô Félix Ele não morreu? Ô poxa Explica isso pra mim Caramba Mais um recado Já falei do programa Dos sorteios Ah Tem mais uma outra coisa Pessoal Teremos em breve É em julho Bate, beijo e visita Começaremos Visitando loja temática Eu não vou falar o nome Da primeira loja Mas é uma loja Uma loja que Trabalha com brinquedos Antigos Então em breve Teremos O bate e beijo Ela chegou Ela chegou Vamos colocar ela na Espera um pouquinho Produção Música Musiquinha Olha só Guardando ela entrar aqui A musiquinha Pra receber ela Chegando de temícera Só aguardando Conexão deve estar ruim lá Só aguardando Cadê? Aguardando Só conectar Daiane Mandei o convite aqui Daí A Rose chegou Rose Beijão pra você Rose Cadê a Mulher Maravilha? Tá de fim E a internet também Olha A Daí está aí Vamos ver aqui Vamos ver novamente aqui Você agora Conecta Conectando Olha ela aí Ai Desculpa o atraso Olá Gente Vida de super heroína Não é fácil Não é fácil Imagino Imagino O pessoal está aqui Todo esperando Cadê a Mulher Maravilha? Estava guardando O jato invisível O que que era? Nossa Tantos Tantas pessoas Pra salvar No meio do caminho Gente Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Eu estava Finalizando com o paciente Que eu sou fonoaudióloga Então deu uma atrasada lá Mas consegui chegar a tempo Consegui me arrumar aqui E consegui vir Que legal Que legal Vamos começar E fala pro pessoal Pra quem não sabe A Day fez um programa Comigo Com o Márcio Quem perdeu Nós vamos falar aqui Um pouquinho novamente E eu queria que a Day Falasse aqui pro pessoal Como é que começou A sua paixão Pela Mulher Maravilha Foi por causa do filme? Só um minutinho Que tá travando A internet de temícera Tá ruimzinha Calma lá Deixa eu trocar Pro 4G Internet de temícera Tá ruim Travando Vamos aguardar Caiu Ah meu Deus do céu Essa antena lá Em temícera Tá uma coisa de louco Vamos ver agora aqui Voltando Agora foi Agora foi Pode repetir a pergunta Então vamos lá Você começou a gostar De Mulher Maravilha Por causa do filme? Sim Sim Quando eu vi O Batman vs Superman Eu comecei a gostar Mais do personagem Do que eu gostava antes Eu era muito ligada Eu tenho que admitir Eu era muito ligada Com o universo Marvel Então eu acompanhei Muito dos filmes Que foram lançados Da Marvel Mas eu sempre gostei Do Batman Sempre gostei Da Mulher Maravilha Da Trindade em si Só que depois Que teve a Gal Representando ela E aquela cena Incrível Dela chegando E destruindo tudo No final do Batman vs Superman Pra mim aquilo ali Parece que criou Uma conexão Entende? Parece que eu consegui Me identificar mais Com a personagem E comecei a criar Mais um amor Por ela Mas foi por causa Dos filmes Foi por causa Da Gal Então eu comecei A gostar mesmo Por causa de tudo Que aconteceu Com a trilogia Do Zack Snyder E você já tinha visto Algo sobre A Linda Carter Antes? Ou começou a ver Mais coisas Da Mulher Maravilha Após o filme? Sim A minha mãe Ela era bastante fã Da seriado Antigamente Mas eu nunca me interessei Muito porque eu achava Muito bobinha As séries de antigamente Então Não sei se é a minha geração Não sei se é comigo Mas pra mim Eu nunca criei Uma vontade De assistir Mas depois que eu comecei A pesquisar mais Sobre Começar a me inteirar Mesmo no universo geek No universo da DC Eu comecei a pesquisar Muito além do que Só os filmes Então HQs Pesquisar as histórias Séries antigas Então Eu tô começando A Conseguir ver Me interessar A ver Essas séries mais antigas Incluindo A da Mulher Maravilha Da Linda Mas Eu tenho que admitir Eu prefiro Os dias de hoje Eu prefiro bastante E agora Sei que você prefere E todo mundo aqui Já sabe O quanto você É o que a gente fala É sósia da Gal Mas Quando foi Que você Reparou Que você tinha Traços Que lembravam ela? Eu nunca tinha reparado Eu achava Que Ah Eu achava Espesteira Assim A primeira vez Que me falaram Que eu tinha traços dela Foi na faculdade Então Foi por volta de 2016 2017 E Foi bem de brincadeira Pessoal Colegas de turma Mesmo falaram Nossa Você parece aquela atriz Que fez a Mulher Maravilha Aquele filme lá Do Batman vs Superman Eu acho que na época Foi 2016 Na época Ainda não tinha lançado O filme dela E Eles começaram a comparar Aí eu Tipo Eu tá bom Tenho traços Tá O que que isso vai Fortalecer pra minha vida O que que isso vai levar Aí eu meio que nem ligava Pra isso Depois eu me formei Eu saí da faculdade Comecei a criar Outras amizades Meio geek Então Comecei Outras pessoas Começaram a me falar Sobre isso Porque a Gal Foi ganhando Mais visibilidade Como Mulher Maravilha E ela foi se tornar O que ela é hoje Uma referência Então Muitas pessoas Começaram a associar Aí que eu comecei Opa Bem legal isso Acho maneiro Acho que eu posso Trabalhar com isso Acho que eu posso Sei lá Me reinventar Tentar Entrar nessa área Como cosplayer Como sósia Não sei Você nunca tinha feito Nenhum tipo de cosplayer Eu fiz em 2015 Mas eu não Não sabia o que era Cosplay Eu só me fantasiei De Leia Pra Pro Mercado da Força Que foi a Pré-estreia Então Mas assim Fã Coisa de fã Então Eu fui Botei Eu fiz um Dei uma de cosmaker Na época Que eu nem sabia O que era cosmaker Mas fiz o vestido Dela à mão Assim E fui pra Pré-estreia Eu tirei só uma foto Mas que eu me lembro Assim Eu acho que teve Outras pessoas No cinema Que tiraram Mas foi bem Foi uma experiência Mas eu nunca Imaginei Ah, isso é um cosplay Não Eu não tinha isso Na minha cabeça Eu não tinha essa ideia Só a partir de 2018 Assim Que eu comecei A pesquisar Mais sobre O mundo cosplay E aí Eu comecei A entender Mais sobre Mas aí Foi 2019 Mesmo Por causa da CXP Que eu Fiz assim Vou ter que fazer O cosplay dela Vou ter que ir Pra CXP Vou ter que tentar Conhecer essa mulher Vou ter que fazer Esse cosplay Do zero Em um mês Porque ela foi falar Que ia vir Oficialmente Em outubro E o negócio Era em dezembro Início de dezembro Eu Jesus amado Como que eu vou Conseguir fazer isso Mais Então Eu dei a louca Lutei contra todos Os meus limites Porque eu nunca tinha Saído do meu estado Do Rio de Janeiro Eu nunca tinha viajado Sozinha pra lugar nenhum Mas Eu fui Peguei uma coragem Do personagem Peguei as características Dela E fui Entendeu Eu Tentei trazer Tudo que eu podia Da personagem Que eu consegui me identificar Que era a coragem Que era a força E fui Foi pra lá E foi incrível E você chegando lá Porque você Você falou Você tinha ido já de Leia Feito um cosplay de Leia Mas de Mulher Maravilha E ainda parecendo a Gal Né Quando você chegou lá Como é que foi essa recepção do pessoal Com você Então Eu fiquei muito pouco tempo Com cosplay Porque Eu fui pra CCXP Dois dias Eu fui na quinta-feira Mas eu fui sem cosplay Porque eu queria aproveitar o evento Conhecer Porque eu já sabia Que no domingo Eu não ia conhecer quase nada Eu ia ter que ficar o dia todo Dentro do painel Aí eu fui Só com a tiara E com os braceletes Mas não eram esses Era Os mais Cos-pobres Digamos assim Que eu fiz Então Eu fui com o bracelete aqui Que eu fiz à mão Pegando tutoriais No YouTube Pedindo ajuda Pra outras cosplays A Liz Wonder Também Não sei se você conhece Ela me ajudou pra caramba Muito incentivadora E vou trazer ela aqui Pra falar comigo depois Nossa Ia ser perfeito Aí Ela Ela ficou me dando dicas Várias dicas sobre também E eu fui Na cara e na coragem Fazendo Os objetos do traje Então Nesse primeiro dia Na quinta-feira Eu fui só com o bracelete E a tiara Mesmo assim Ainda teve gente Que me parou E ficou Meu Deus Você parece com ela Meu Deus Aí perguntaram Nossa Você vai chegar Vai vir aqui no evento Com um cosplay completo Eu vou Mas domingo Domingo eu vou Depois do painel dela Porque agora Eu quero só curtir o evento Me aguarde Exatamente Primeira vez que eu fui no evento Então eu queria curtir o máximo que eu podia Aí ok Nesse dia teve gente que me parou Me elogiou Disse que estava muito legal Que eu era realmente parecida Mas aí eu coloquei o cosplay Cosplay completo No domingo Depois do painel Que terminou muito tarde Então eu fiquei uma hora e pouca Com o cosplay Porque tive que colocar o cosplay correndo Lá na área dos Que é né Para os cosplays E mesmo assim Foi uma hora e meia De eu não saindo do lugar Eu parava aqui O pessoal tirava foto Eu andava um passo O pessoal tirava foto E não dava Não dava E o evento acabando A gente ficou um tempão parada Lá na frente do stand Dos cosplayers E teve foto Com um monte de mulheres maravilhas Porque nesse dia Era o dia da Gal Então tinha vários cosplayers Que eram Da Mulher Maravilha E a gente ficou lá Tirando várias fotos Aí chegou várias pessoas Falando Ai meu Deus Você parece com ela Tirar uma foto Nossa Nossa Foi incrível A sensação É uma coisa assim Inexplicável É uma atenção É um carinho Que eu nunca imaginei Que eu receberia É uma espécie O evento Da CXP Então Eu queria muito Depois desse evento Eu fiquei tão hypada Eu fiquei assim Gente Eu tenho que ir para vários eventos Eu tenho que Comprar outro traje Eu tenho que fazer tudo Que eu posso Mas aí veio A pandemia Aí me ficou assim Ah meu Deus Tô chostinha Não tem evento Então eu tive que ficar 2020 praticamente toda Em casa né Tentando alcançar O público Pelas redes sociais Mas aí Festo Festo Cosmaker Chegou É ele que tá fazendo O meu Traje novo Então eu tô muito empolgada Legal Show Festo Eu quero muito Dar o spoiler amanhã Tá Eu tô muito ansiosa E É isso Depois do evento De tudo que Eu fiz No evento De toda aquela sensação Daquela energia Que eu senti Eu senti Que eu tenho que seguir Nesse caminho Eu tenho que Só evoluir Eu tenho que Tentar alcançar Mais pessoas E conhecer o meu trabalho É muito legal Que show Show isso daí E você Você Nem Você falou já né Não imaginava Esse carinho né Pra quem Não Vou perguntar Pra você Pra quem Tem interesse Em fazer um cosplay Em algum evento Tipo a CCXP Quando voltar Tudo ao normal O que você pode falar Que a pessoa Está com medo De ir com o cosplay Dela Se é da Mulher Maravilha Se é da Viúva Negra Se é do Batman Eu recebo muitas mensagens Assim No direct Muitas pessoas Que querem começar O cosplay Mas tem medo Ou elas tem vergonha Ou ah eu não pareço Com um personagem Não vou fazer cosplay Porque não vai dar certo Não Não Se você quer fazer Você se empenha Se empenha Em fazer o melhor cosplay Que você consiga Mesmo se for o início Se você não tem dinheiro Pra comprar uma armadura Se for um cosplay Que você queira fazer armadura Ou que seja muito caro Faz com amor Mostra tudo Que você quer Estrar naquele cosplay Joga tudo de bom Naquele cosplay E faz Só faz Você vai ver Que vai ter carinho Vai ter pessoas Que vão Vai ter pessoas Que vão te julgar Porque isso Com qualquer decisão Que você for tomar Então Você tem que Acreditar em você Você tem que acreditar No seu trabalho No que você Ama E seguir Fazer o cosplay E ser feliz Gente É muito boa a sensação E você conhece Se você tiver as amizades certas Se você tiver As pessoas certas Do seu lado Elas só vão te incentivar Que nem tá acontecendo comigo Elas só vão te colocar Lá pra cima Elas só vão te fazer Opa Vamos próximo cosplay Vamos lá Vamos lá Tá incrível Você falou Muito incrível Próximo cosplay Vamos dar ideia E assim É assim Sim Com certeza É muito incrível Tá vendo pessoal Dica da mulher Maravilha Vocês viram aí A Day É um amor Um amor de pessoa Um amor de pessoa O pessoal aqui Elogiando você Falou que te ama O pessoal tá tudo aqui A Emma foi uma das Das pessoas que me procuraram Pra querer começar o cosplay E ela Nossa Eu incentivei muito ela E agora ela vai fazer o cosplay Da Hipólita Então eu tô muito ansiosa Pra ver o cosplay dela Da minha mamãe E Ai Quero só ver Ela tá investindo muito Vai ficar incrível Vai ficar incrível Que legal Que legal isso aí Ô Day Deixa eu Antes da gente continuar Eu quero perguntar pra você O que que você tem Da Mulher Maravilha aí Deixa eu só falar Pessoal Vocês estavam esperando a senha Eu vou falar a senha Pra vocês concorrerem Tá Pra quem não viu Vai concorrer a essa caneca Deixa eu colocar aqui Tá pegando a luz Do programa BateBase no ar No sábado Tá Precisa de quatro senhas E hoje tem uma senha Já que a Mulher Maravilha Está aqui A primeira senha Anotem aí É Diana Então a primeira senha Diana Anotem Não esqueça Diana Primeira senha Tá bom? Daí no sábado Tem mais três Mais três senhas Tá Pessoal tá aí Alinona Aline Beijo pra você Ó Eu posso falar que por causa dela Conheci o Márcio É Conheci você Aqui olha Só falta a Aline Vim participar aqui Tá Pra me devendo Vambora Aline Vambora É Poxa Ô Dai E o pessoal quer saber aí O que que você tem aí Pra mostrar Da Mulher Maravilha Gente ó A coleção só aumenta Tem muita coisa A maioria das coisas Que eu ganhei Foi pelo meu fã clube Que eu nunca imaginei Que ia ter um fã clube Na minha vida Olha o nível de amor Peraí Você lembrou bem Eu até esqueci disso Pessoal Esta maravilhosa Nossa Gal Brasília Ela tem um fã clube Como é que foi isso Do fã clube Olha Eu já ia te chamar de gal Ô Dai Explica pra nós Como é que é o negócio Do fã clube Gente Foi muita doideira Isso aconteceu A ideia Foi o Tik Tok Eu tava fazendo Uma live Lá no Tik Tok O Márcio E a Isis Que são Os dois que começaram Com essa ideia Do fã clube Durante a live Colocaram lá Pô a gente podia fazer Um fã clube Pra Dai Porque nossa Ela é incrível A gente ama ela E foram E fizeram Fizeram um grupo No Whatsapp Fizeram o perfil No Instagram E gente Foi só acrescentando Pessoas Alana Rayane Já tem Nossa A Emma A Ju Já tem muitas pessoas Já no fã clube Gente Eu fiquei assim Quê? Quê? Vocês são malucos E maravilhosos Maravilhosos Eu nunca imaginei Que isso ia acontecer Muito legal Isso aí Eu tô vendo O pessoal O amor que eles têm aqui Por você É maravilhoso isso aí Eles são assim O que mais Me incentivam É o que mais Me incentivam E estão falando Ainda que você tem Presentes deles aí Porque você vai mostrar Também Então vamos lá A nossa A nossa Mulher Maravilha Aqui vai mostrar O que ela tem lá Sobre a Mulher Maravilha Bem na hora que começou A travar Novamente a conexão Com o Temit Será? Coisa de louco Voltou Voltou agora Ô meu Deus Voltou? O que que houve? Voltou Nem eu achei O que aconteceu O Márcio entrou aqui Pra assistir agora E travou Foi isso É muita emoção Ah por isso Ô meu Deus Tá explicado Vamos lá Ó Vou começar com os livros E as HQs Que eu ganhei Do fã clube Então Essa aqui Eu ainda nem abri É uma revista Que fala sobre O filme novo Que teve dela O segundo filme Que ela tem Que ela tem pôster Ela conta um pouquinho Do trama Dos filmes Das surpresas Então Outro presente Foi esse O Márcio Ele é meu patrocinador A pessoa já me mandou Tanta coisa Que essa aqui Também é uma delas Obrigada Agora os livrozinhos Esse aqui Eu já comecei a ler Que é A Mulher Maravilha Sementes da Guerra De Leite Barduco Barduco Que é da DC Teens Então Esse aqui É o mais novo Que chegou Essa semana Da Ju A Ju me mandou Do fã clube E eu tô adorando Também Uma história Bem legal E Tô começando Aí no início Mas Recomendo Muito legal Ó Que bom Aí ó Indicações Aí da Dai Esse aqui Também Que é A Psicologia Da Mulher Maravilha Também é novo Ele Ele é uma capa Bem metalizada Muito linda Ele eu acho Que vai contar Tudo aqui Descubra as virtudes Da maior super heroína Que conhecemos E porque ela deve Ser a grande inspiração Pra toda a humanidade Então ele trabalha Bastante Sobre essa questão Da psicologia Do personagem Da Mulher Maravilha Então Eu acho ele Bem lindo E a premissa É muito legal Pra ler E Recomendo Com certeza Agora As HQs Propriamente ditas Vamos lá Ai Essas aqui Tem bastante coisa aí Chegaram Muitas Muitas Eu tô tentando ler Mas é muita coisa Gente Minha rotina não adianta Mas eu tô Aos pouquinhos Tô começando a entender Mais sobre a história Da Mulher Maravilha Então Essa aqui É dos Novos 52 Que é Sangue Da Mulher Maravilha Tá Essa aqui Opa Essa é a edição Comemorativa Que teve Da Mulher Maravilha Show essa edição Muito legal também Ainda vou ler Essa aqui A Mulher Maravilha As 4 Amazonas Do Apocalipse Que eu adorei Essa história aqui Tô querendo muito Começar a ler também Legal Essa aqui A Mulher Maravilha Ao Resgate Das Safiras Estrelas Eu adorei Essa capa Achei muito legal Quero saber O que que acontece Sim Maravilhosa Muito legal também Próxima Não querendo te cortar É que falaram Oi seus lindos É a Juliane Ju Ah Ju Beijo pra você Ju Oi Ju Tudo bem Ai meu Deus Muitas pessoas Essa live maravilhosa E aqui ó Mulher Maravilha Parceiras da Guerra Também quero começar a ler Muito legal Legal Show Esse aqui Ele já é um livro Mulher Maravilha A Verdadeira Amazona É uma outra versão Da Mulher Maravilha Ele conta que Nesta incomparável E original Interpretação da Gênese Da Mulher Maravilha A roteirista E artista Gil Thompson Compartilha uma princesa Diana diferente De qualquer outra Que já vimos antes Como criança Ela é mimada E livre Pra exercer sua vontade Sem restrições Até que seu egoísmo Conduz a trágicos resultados Antes de poder Se tornar uma heroína Ela primeiro terá que Encontrar a redenção Então achei muito legal Essa premissa Bem diferente Do que a gente Vê da Mulher Maravilha Uma lenda Ganha vida De uma maneira Que apenas Essa artista Ganhadora De diversos prêmios Poderia imaginar Mas fala pra mim Uma coisa Antes disso tudo De Mulher Maravilha Você está mostrando Os quadrinhos Você lia alguma coisa De quadrinhos De heróis? Não Não Quadrinhos não Eu não era Ligada muito Aos quadrinhos Eu sempre era Aquela fã Turma da Mônica Turma da Mônica Turma da Mônica É Eu 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 É O meu irmão Era muito viciado Em Cavaleiros de Zodíaco Aí eu pegava Aquelas Eu não sei se é HQ Que chama Dos animes Aquelas Eu não sei Se é a mesma coisa Qual? Os livrinhos Dos animes Mesmos Ele tinha Eles do Cavaleiros de Zodíaco Tá Tá travando aqui Tá cortando A sua fala Ah tá cortando Ai meu Deus Boa temífera Me ajuda Você falou Que o do Cavaleiros do Zodíaco Eram livros Isso Era os Eu esqueci o nome Que fala Mangá Mangá Obrigada Mangá Sim Eu lia bastante mangá Com Por causa do meu irmão Que ele curtia muito Os mangás Mas assim HQ propriamente dita Eu não tinha Eu não via Então eu tô começando A me interessar com isso Agora Agora mesmo Durante essas Minhas evoluções No meio do cosplay Com Mulher Maravilha Contar Então quer dizer Fora você Ser uma pessoa Que é sósia da gal E o pessoal Adora você demais O pessoal também Está contagiando você Não só pra ser cosplayer Mas também pra ser Pra ser mais geek ainda Pra ser mais nerd ainda Isso Que legal Que legal É verdade É o pessoal adora Adora E eu vou ter que ler Tudo isso aqui Eu tô gostando muito Da Eu quero saber mais Sobre a história da Mulher Maravilha Então tudo isso aqui Já é um incentivo Pra mim Então pra mim Perfeita Eu tô amando E Vou tentar ler tudo Mas vai ter que ser Bem aos pouquinhos Aí Eu recebi Essa da Terra 1 Eu acho que foram Os 3 volumes Não sei Eu acho que foi os 3 Terra 1 Esse aqui Esse aqui é do volume 2 Eu acho que tem volume 3 Também Mas não sei se tá aqui Mas esse aqui Eu também fiquei muito curiosa Pra saber Muito legal Essa Essa edição Gostei Tem bastante coisa pra ler Colocar em dia Muita Vou ter que botar Iê Eu acho que essa aqui Foram das HQs Vamos lá Vamos Vamos pros Funkos Vamos botar aqui Vamos A gente Ok Esse aqui É um dos meus favoritos Que é ela Com o traje dourado Coisa linda Eu fico com tanta Pena de tirar da caixinha Porque fica tão muitinho Na caixinha Às vezes eu só tiro Só assim Pra ver mais de perto Mas eu gosto de ficar Com eles dentro da caixinha Olha que coisa linda Olha lá Pena que no filme Durou pouco Essa armadura, né? Muito lindo Então tem esse Que é o número 324 Vamos com esse aqui Que também é um dos meus favoritos Que vai ter cosplay chegando Que é A Do vestido branco Que é do início do filme Olha Muito bonitinha, gente Eu fiquei assim Eu recebi duas dessas Porque Eu recebi de aniversário E Depois chegou uma outra Igualzinha Da Da Isis Que também faz parte Do meu fã clube E ela não tinha visto Que eu tinha recebido Mas elas estão aqui É gente Que linda Essa era aí É muito lindinha Gente, eu já tô ansiosa Pra ter o cosplay desse Acho que semana que vem Já deve estar pronto E eu já vou fazer Olha só Muito lindo Que legal Que legal Então Esses aqui E o pessoal do fã clube Te enche de mimos, né? Enche Eu tô ficando mimada Sério Tô ficando muito mimada Ai Aí Esse também é do Segundo filme E ela Tá com aquele traje O traje original dela E ela tá com um lacinho Muito bonitinho Linda Esses Funko Pop Eu acho bonito Gente Eu tô ficando viciada Tô ficando viciada Em Funko Eu não tinha nenhum Funko Eu achava muito caro Eu não tinha dinheiro Pra comprar Mas eu tô começando A ver outras edições As antigas Do filme de Liga da Justiça Do primeiro filme dela E eu já quero comprar Já quero colocar na prateleira É muito bonitinho Que legal Amei Amei Deixa eu ver Ah, esse aqui é da Liga da Justiça 26 Esse aqui já vem completinho Com espada Com escuro Ah, caiu a conexão Do Temista Gente, tá indo A gente tá indo O Instagram não vai me derrotar Vambora Não Você pode Tá me ouvindo? Caiu Caiu Vamos trazer de novo Oi? Porque caiu Você está me vendo? Oh, meu Deus Não foi não? Não voltou? Tá vendo? A conexão está maravilhosa Ô, Dai Não tá me ouvindo? Não tá não? Eu estou te ouvindo Mas não aparece Sua imagem Olha que coisa de louco Ô, meu Deus Vou ter que sair Então Peraí É Por favor Ó O pessoal aqui Ficando doido Olha Vamos trazer ela de volta Cadê a Dai? Vamos ver se ela volta agora Ah, eu estou vendo aqui falarem Aqui aparecem os dois Ah, esse é Instagram Pessoal O Instagram Tem muito delay Travamento Isso é normal Olha lá Ela voltou Olha lá Toda linda, maravilhosa Olha lá Pronto Voltou Eu sempre me estresso Quando vou fazer live aqui no Insta É a minha na internet E o Instagram também Mas, enfim A gente está aqui ainda Tá Vamos lá Então Paramos em qual? Paramos em qual? Foi nesse aqui Da Liga da Justiça Que ele vem com a espadazinha Linda E o escudo aqui atrás também Eu amo Esse aqui Ai, estou fofinha A Jane está falando que é o Dark Side Que está agindo Porque você está Porque você está participando da live Está vendo? Pode ser o Ciborgue também Tentando criar alguma Entendeu? Me zoar Ele é desses Entendeu? Então, olha Pode ser um dos dois Estou por aqui com o Ciborgue Estou por aqui Vamos lá Próximo Esse aqui É da outra versão Da armadura dourada Esse aqui Ela já está Vamos ver Que foram esses O outro é o mesmo Desse aqui dela De vestido branquinho A gêmea dela Então, esses foram os Você Você falou que você é Fonoaudióloga É isso? Sim Tá O pessoal sabe que você é a Mulher Maravilha? Depende Isso é uma questão Que É assim Eu Às vezes falo para as crianças Mas eu acho Sei lá Tem muito preconceito ainda com cosplay Então Sempre eu penso assim Se eu falo que eu sou cosplay Se eu falo que eu trabalho com cosplay Principalmente no meu trabalho Eu acho isso um pouquinho complicado Porque tem muitas pessoas de cabeça fechada Então isso pode me prejudicar Então Eu só falo com Quem eu tenho Interação Intimidade Eu tenho alguns pacientes Que viraram amigos Então Tipo Já me acompanham Aqui no No Instagram Então Mas tem outros Que eu prefiro Deixar Só Trabalho mesmo E algumas crianças Eu Às vezes utilizo O meu poder Como Mulher Maravilha Para tentar Que elas evoluam Mais rápido Entendeu? Então Já fala assim A Mulher Maravilha Vai Te fazer Falar melhor Essa fala Essa palavra Então Vamos embora Então Às vezes funciona Às vezes não funciona Porque tem Algumas crianças Que não gostam Da Mulher Maravilha Mais super heróis Assim Masculinos Mais os meninos Mas Eu tento Às vezes dá certo Às vezes não dá Mas vamos lá Não E daí eu te pergunto A gente está falando Da pessoa ter preconceito Antes de você Começar Com isso Da Mulher Maravilha Até mesmo Antes do seu cosplay De Leia Que você disse Você tinha Algum preconceito? Tinha Tinha Eu achava Que era bobeira Eu achava Que a pessoa Não tinha nada Para fazer Estava se fantasiando Eu não achava Isso Como um trabalho Entende? Aqui Tem gente Que usa isso Como um hobby Mas Muitas pessoas Vários cosplayers Se utilizam Para um trabalho Para ganhar dinheiro Para Gerar renda Para eles Então Isso eu não tinha Na minha cabeça Eu não pensava Desse jeito Só que Como eu fui Melhor Procurando Tirando esse preconceito Da minha cabeça É uma coisa Que a gente tem Que se desconstruir Isso a gente Infelizmente Na nossa sociedade Desde o berço A gente acha Que isso é besteira A gente tem que trabalhar Com o emprego Que é o certo Tem que trabalhar Com aquilo Isso aqui É só brincadeira E não é isso A gente Está sempre se esforçando Ao máximo Para tentar criar Conteúdo Tentar trazer Coisa nova Tentar gerar dinheiro Para a gente conseguir Desenvolver outras coisas Outras ideias Porque Senão não dá certo Então é muito complicado E várias pessoas Não entendem Eu não entendi Então acho que A gente precisa Divulgar mais Sobre O trabalho do cosplay Graças a Deus Está ganhando Aos pouquinhos Mais visibilidade Mas ainda está Os passinhos de tartaruga Ainda pessoas Mais velhas Não tem essa noção ainda Principalmente Até meus pais Eu posso até Citar meus pais Eles não Entendem Eles não entendem Isso Então Meu pai apoia Fica tranquilo Sobre isso Mas a minha mãe Ela acha besteira Entendeu Então É uma coisa Bem complicada E eu fico Por isso que eu sempre Me agarro Com as pessoas Que me incentivam Entende É muito complicado Tirar uma cabeça Fechada Antiga Do que ela acha Que é certo Do que ela acha Que é errado Então É complicado Antes de eu falar O que eu ia pensar O pessoal está falando Que a conexão Estava caindo Porque a Brenda A Chita Estava mordendo O fio da internet Sai da minha internet Isso é ridícula Ela é muito falsa Cara Ela é muito falsa Ah não Ela tenta sempre Me derrubar Ela quer me derrubar Eu estou te expondo Eu estou te expondo É isso É meu trabalho Te expor O que eu ia te falar Sobre o preconceito É o seguinte Nós estamos falando Aqui no caso De cosplay Mas eu Que sou colecionador Já há muito tempo Isso Não é de hoje Então se você For ver O nome nerd Que hoje Com várias mudanças Se transformou Em geek Sempre teve preconceito E as pessoas Mudou muito Mudou Está mudando Mas ainda existe Um grande preconceito Então Às vezes Eu vou falar primeiro Eu colecionador A pessoa não conhece Pô Renato O cara tem Não sei quantos anos Coleciona Coisa do baixo Pô isso é coisa de criança Daí o cara vê Ou um programa Que eu faço Lá no YouTube Ou vê a live aqui Ou vê a minha coleção Aí fala Pera um pouquinho O Renato tem algo Por trás Ele entende Não é só Colecionar Não é só colecionar E o cosplay Eu vejo a mesma coisa Só que Muitos ainda Têm preconceito Porque você sabe Que existem muitos Sim por aí Cosplays Que querem Não sabem Às vezes Do que se trata O personagem Foi porque Acabou de ver Num filme Né Está fazendo sucesso Então eu vou Vamos colocar assim Eu vou me fantasiar Que eu quero Ser uma estrela Sim Né Só que na maioria Não é isso Não só você Como várias Que estão aqui Que são mulheres Maravilha Que estão aqui Que eu sei Que a Bate-beira Que a gente segue Sabe que não é isso Tem um amor Pelo personagem Né Sim Então tem uma grande Diferência Para essas pessoas Então às vezes Você tem que explicar A cada pesquisa nova Que a gente Vai Busca A cada Meu Deus Eu tenho que comprar aquilo Eu tenho que pesquisar Como que eu faço aquilo Como que a história dela Que nem aqui Eu estou tentando Sempre me reinventar Tentando Pesquisar mais Sobre a história Da Mulher Maravilha Então é um trabalho Muito Muito árduo Por trás Então muitas pessoas Não Não observam isso Elas só veem Aquela pessoa que está fantasiada E está tentando Ser famosa Está tentando Ganhar fama Em cima daquele personagem Daquele ator Então é bem complicado É bem complicado Esse preconceito Existe E eu posso assim dizer Porque Antes do meu vídeo Viralizar no No TikTok Eu tive um vídeo Que viralizou Teve mais de 400 mil curtidas Muita gente Me conheceu Por causa daquele vídeo Ele foi bom Para me promover Para poder gerar Mais engajamento Para o meu trabalho Só que Muitas pessoas Que tipo Aí que eu percebo Que nunca Me mandaram mensagem Que nunca Me incentivaram Para nada Me mandaram mensagem Para Opa Você foi incrível Nossa Eu estou muito animada Então Isso é bem complicado Eu vejo que Tem várias pessoas Que tentam Subir em cima de você Quando observa Que você está ganhando espaço Você está Colhecendo frutos Do seu trabalho Então É uma das coisas Que eu estou Entrabalhada Tentando trabalhar Para abrir meus olhos E saber Quando está acontecendo E tem as pessoas Que mesmo assim Adoram criticar Adoram falar mal Adoram Sempre vai existir O que acreditam Que é ruim Então é É bem complicado Isso Mas a gente vai levando A gente tem que Focar no que A gente está trabalhando Esquecer isso Porque não é elas Que estão pagando Nossas contas Não é elas Que estão Incentivando Em nada Construtivo Na nossa vida Então A gente tem que continuar Com certeza Dai Já chegamos Já chegamos no final Aqui da live Olha só Passa rapidinho Está vendo Tudo bem que você Tudo bem que demorou o avião Lá de Temícera Mas não tem problema O pessoal adorou Para quem não sabe Antes de a gente Se despedir aqui Para quem não sabe A Dai Vai voltar em breve Daqui O que? Daqui 20 dias Vai ter uma live Especial De domingo Tá? Depois vocês vão ver Ela vai voltar Vai ser no YouTube Vocês não podem perder Tá bom? A gente vai divulgar aqui A Batbase O fã clube da Dai A própria Dai Tá bom? Vocês não podem perder Dai Por favor Você quer mandar Algum abraço Algum agradecimento Por favor Ah Eu quero agradecer Pelo convite Desde a primeira live Que a gente fez Lá no YouTube Foi incrível O pessoal Incrível O pessoal do fã clube Pessoas que eu não conhecia Que eu acabei conhecendo Durante a live lá Também Foi maravilhoso E eu estou muito ansiosa Para a próxima E é isso Muito obrigada pelo convite Obrigada o pessoal do chat E o pessoal do meu fã clube Que sempre está me incentivando A continuar E vocês são incríveis Sério Muito obrigada Que legal E eu agradeço mais uma Isso a você Tá, Dai? Muito obrigado Por ter participado aqui comigo Tá? Então como eu disse Em breve Em breve a Dai Vai estar novamente Aqui comigo Eu vou dar uma dica Vai ser uma live Sobre Batman vs. Superman Com cosplayers E adivinha Quem vai ser A nossa Mulher Maravilha? Quem? Quem? Sim Adivinha Não Adivinha Tá? Nós vamos divulgar Esse banner depois aí Tá? Pra vocês Vai ser no YouTube Da Batbase Você não conhece? Lá tem o programa Que a Dai fez comigo Que o Márcio também esteve Vai lá no YouTube Digita Fã Clube Batbase Vai ter o programa lá Que tá a Dai e o Márcio Tá bom? Pessoal A gente vai ficando por aqui Quem anotou a senha Não esqueça Sábado tem o sorteio Da caneca Do programa Batbase No ar É no sábado, tá? Das 10h ao meio-dia Pessoal Um abraço pra vocês Terça-feira estamos de volta Às 20h30 Aqui no Instagram Dai Beijão pra você Muito obrigado, tá? Obrigada pra vocês Tchau, pessoal Beijão